Márcio! Chama o Márcio Vitor ali! Márcio! Chama a loucura! Chama o Márcio Vitor! Chama o Márcio Vitor! Márcio Vitor lá cá! Vai Márcio! Diga Márcio! Fala com ele! Chirico! Tá chorando! Tá chorando Márcio! É Ramiro! Chore não rapaz! É Ramiro! Ficamos até 2 horas da manhã na boate esperando, lembra? Eu lembro! Eu lembro! Eu tenho tudo gravado no pendrive! Oi! Deixa eu falar uma coisa, ó! Eu quero te agradecer ... 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 Obrigado, mano! ... ... ... Isso mesmo! Um dos meus melhores franches que vêm ser vivo. Você me emocionou muito quando eu vi minha foto na sua maconete. E eu quero te pedir que você para sempre seja meu amigo, que você para sempre esteja ao lado de nós. E esses seus filhos, eles são os meus sobrinhos. São pessoas que eu vou cuidar e que eu quero fazer eles felizes. Essa sua filha linda, esse seu filhão aí, sua família. Márcio Vitor e Letícia. Deus abençoe vocês. Obrigado. A tatuagem está aqui. Tchau, Delmiro. Em breve eu estou chegando. Leva para a Sanjipe. Eita. Um relé. Vamos pegar você. Vou te pegar. Vou te poder. Vou te pegar. Vou te dar um beijo. Tchau. 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 a mão pra cima, pula, 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 gente!